Aparição da Virgem Maria em Zé Quítulos de dois milésimos anos, a transmissão, ocorreu na TV local, nas paredes Igreja, Copta Ortodoxa. Vemos como uma luz brilhante, deixe-se para a cruz do principal cúpulas do templo. Com o tempo notamos que a luz não fica parada, a forma muda. Aparição da Virgem Maria em Zé Quítulos de dois milésimos anos, a transmissão, ocorreu na TV local. Vamos acelerar o tempo de gravação, para ver como a luz envolve o lado direito da cruz. Depois de 25 minutos a luz mudou-se para a cruz inferior do templo. Às 3 horas 18 minutos a lente da câmera captura a silheta fantasmagórica de um virginiano Maria na cúpula alta esquerda. Após dois horas, o frio menos ainda continua. A foto da Virgem se espalhou na rede Maria, voando sobre a cúpula principal do templo. Outra aparição da Mãe de Deus em Zé Quítulos, já depois dos dois mil anos, como pode ser visto no vídeo em a cúpula acende e desaparece abruptamente, e em vez de ele brilho azul azulado. Observamos muitas pessoas, reunidas na igreja. Neste fiómeno, vemos a silheta brilhante da Virgem Maria peirando sobre a igreja, então ele desaparece. O mesmo fiómeno acabou de gravar de outro lugar, assistindo com uma luz e refletida da Mãe de Deus que brilha azul e branco, e cai nas cruzes, brilhando com ouro sombra. É aqui muitas pessoas, se reuniram para ver fiómeno dos dois milésimos do ano, são tantos que a área ao redor do templo, e a rua próximo a ele, preenchido tanto quanto possível. Tempo 6 horas e 16 minutos começa a iluminar pessoas, reunidos no telhado do prédio, estão assistindo acontecendo de longe. Esta é uma foto de 50 e 3 aniversário do aparecimento da Mãe de Deus em 1900, em 68, e vemos milhares de pessoas se reuniram em frente à igreja, que comemorar este grande evento.